No Dia Internacional da Mulher, parabenizar e agradecer. Não fossem as mulheres, o que seria de nós homens? Puxa vida, desde o princípio, a mãe, tudo é mãe, 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 coitada da mãe. Ouve essa palavra toda hora, tem que administrar problemas da gente, enfim, tem que fazer pela gente. Depois, a mulher já tem que herdar os nossos caprichos, se adaptar muitas vezes a eles e nos ensinar como ser um pouco mais meigo, um pouco mais compreensível. Essas coisas todas do dia a dia. E os filhos? As duas filhas que minha mulher concebeu, puxa vida, quantas alegrias. Eu sempre digo, se eu pudesse, teria mais filhas, mais filhos também, não tem problema nenhum. Mas a mulher tem um quê diferente? Como o mundo mudou, como o mundo ficou mais agradável, quando as mulheres tiveram mais acesso a tudo que antes era só dos homens. Elas transformaram. As mulheres são capazes de produzir metamorfoses mais rápidas. E quem sabe, seja esse o caminho para que o mundo seja efetivamente melhor. De mais carinho, de mais compreensão e de mais conquistas. E, acima de tudo, de solidariedade. Beijos. 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 Beijos.